Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, o Bitcoin acabou? Não acabou nada. Seis caixas eletrônicos são instalados todos os dias. Seis caixas eletrônicos de Bitcoin e criptomoedas. Está muito longe de acabar. Vamos ver algumas estatísticas, tá? Eu quis fazer esse vídeo antes, né? A retrospectiva vai vir do ano 2018 no último dia, né? Eu vou lançar dia 31 a retrospectiva. Então, fiquem atentos para tudo o que aconteceu nesse ano. Mas hoje vamos falar isso. Muita gente, por causa dessa baixa, falando que o Bitcoin acabou. Mas, igual eu sempre falo no vídeo, está tendo cada evolução, eu estou surpreendido. Eu vou dar algumas estatísticas, mas seis novas máquinas de ATM, né? Que são caixas eletrônicos de criptomoedas, são instaladas. Deixa eu arrumar aqui. Estão instaladas todos os dias. Como que o negócio vai estar, né? Acabando, falindo ou morrendo com seis caixas eletrônicos instaladas todos os dias? Eu vou dar alguns dados técnicos, tá? E vou falar um pouquinho disso, tá? Porque, embora tenha sido um ano incompleto, né? Para as criptomoedas, em termos de preço, né? E até de oscilação, né? Mas o número de caixas ATM em criptomoedas no mundo duplicou em 2018. Para mais de 4 mil caixas eletrônicos. É muita coisa. O preço pode estar baixo, como eu falei, né? Pode deixar o pessoal depressivo e tal. Mas cada vez a gente está tendo uma adoção mais ampla. O número de caixas eletrônicos vem dobrando. Eu vou mostrar, né? Foi um relatório feito para a data light. Eu vou mostrar aí na tela o que está acontecendo. Tentar no meu rude inglês falar, né? Mostrar aqui para vocês. O cripto ATM marketing em 2018. Os caixas eletrônicos, né? Mercado de caixas eletrônicos em 2018, né? Apesar de a gente estar no ano de beer marketing, né? O número de caixa eletrônico dobrou em 2018. Através do Bitcoin, que foi o pioneiro de ter mais caixas eletrônicos, né? Agora já foram instaladas ofertas de Ethereum, né? Caixa eletrônica de Ethereum, Dogecoin e outras moedas. É óbvio que 2018 foi um ano excelente para as empresas de caixa eletrônico, né? Que operem isso. Foram 6 caixas eletrônicos instalados todos os dias. Olha o ano 2015, 2016, 2017 e 2018. Ó, Bitcoin, 4.046 caixas eletrônicos. Litecoin, 2.421. Ethereum, 1.993. Bitcoin Cash, 1.356. Dash, 729. Monero, 128. Dogecoin, 79. Claro, a maioria desses caixas eletrônicos estão nos Estados Unidos, mas no Brasil também tem as venda e machine igual o CoinWise. Tem, né? Que você coloca 50 reais e você sai com o valor em criptomoeda. Então é bem legal. Lá nos Estados Unidos, né? É um furor isso aí. A cada 6 dias está tendo um caixa eletrônico instalado. Ah, Edilson, como que eu vou achar esses caixas eletrônicos? É só botar, né? ATM, machine, Google. Inclusive eu falei que se eu fosse ficar um mês lá fazendo um curso nos Estados Unidos, eu ia levar em criptomoeda e ia sacar lá. Ah, Edilson, mas não é muito volátil? Como que você vai fazer? Um preço num dia tá no outro? Bom, com respeito a isso, era simples. É só manter uma parte em Tether. Quando eu fosse sacar em Tether, em dólar, eu transformava com a Bitcoin no meu celular mesmo, né? Ou vendia e já ia lá no caixa eletrônico e sacava na hora. Essa é uma das formas, ok? Mas, ou você podia esperar a hora que estiver na alta e transformar em dólares, mas isso aí é uma solução, né? Pra, né, as oscilações do Bitcoin, né, a volatilidade pra quem tá em passeio, tá? Só que se o Bitcoin sobe, você não pega a alta, você corre o risco. Então é bom, se você estiver viajando, ter uma parte, né, em True SD ou outro tipo de stablecoin, né, e outra parte tá em Bitcoin. Se ele subiu, pô, aí você saca mais. Se ele caiu, aí você saca em Tether. Ou dólar, ou dólar USD, enfim, ou TUSD, enfim. Você tem a opção disso. Então mais e mais a tecnologia tá avançando, né, muito rápido. Essa é uma estatística muito interessante, tá, da gente saber por quê. Eu falei, desculpa, nos Estados Unidos, mas é no mundo inteiro. Tem um mapa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha que interessante. Vou mostrar aqui na tela. Aqui, ó. É o site ATM Coin Radar, tá? Temos países, está os Estados Unidos, né, liderando como sempre. Ó, 2 mil só nos Estados Unidos aqui, ó. Você pode vir por país aqui, ó. Vamos ver se tem o Brasil aqui no mapa. Nossa, nem tem. Mas na América do Sul, na Argentina tem. No Uruguai, não. Em Buenos Aires. Olha, olha. Aí no Brasil tem também, não quer ver? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Deixa eu diminuir o mapa. Ah, São Paulo tem dois. Né? Então, na verdade, tinha mais no Brasil. Olha aqui, cara. A Colômbia. É que até na Venezuela tem. Ó, Colômbia. Cadê a Venezuela? Peru. Pô. Tô ruim de mapa aqui, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Venezuela. Não, Venezuela não tem, né? Proibido, mas... Ó, você viu? Dá pra você procurar. Ó os Estados Unidos. Olha na Irlanda. Então, dá pra você procurar aqui. Na Europa inteira, tá? Com certeza, igual eu falei, Estados Unidos. Aqui, ó. Ó, na Itália. Nem sabia. Olha o quanto. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem por país, tá? Então, você não ia achar nenhuma dificuldade em sacar. Estados Unidos tem praticamente em todos os estados. É mais e mais vezes. Olha aqui, ó. 4.103 caixa eletrônico, né? 141 mil, né? Serviços que aceitam criptomoedas, né? 75 países, 42 produtores, né? E 552 operadores. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Bem interessante isso, tá? Deixa eu botar o vídeo aqui pra mim. Então, no mapa, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo. Mostra que tem um total de 4.085, né? A TM Machine. 76 países. 1.258 de Bitcoin nos Estados Unidos, tá? E mais mil que suportam o Bitcoin Cash. O total da América do Norte, 3.157 máquinas, né? De acordo com o site. No Reino Unido, mais de 200 máquinas. Enquanto na Europa Central, chega a 750. A América do Sul também não é desleixada nas criptografias. Com 65 máquinas. A maioria tá na Argentina, tá? Que teve um grande avanço lá com a economia ruim. Pra vocês verem aí na prática o poder das criptomoedas. Eu tô impressionado. Mas tem bastante aqui na América Latina, ó. A Colômbia tem 20. Olhando aqui, eu volto no site. Bom, então é isso, tá? Pra quem achou que o Bitcoin morreu, vai morrer, né? Acabou. 6 novos caixas eletrônicos, nem criptomoedas foi instalado todos os dias em 2018. Mais e mais vezes as criptomoedas estão entrando no nosso meio. Eu tô falando, tô explicando e tô mostrando. Embora a gente tá nesse mercado de baixa, mas inovações estão acontecendo e estão acontecendo muito rápido. Ok? Bom, amanhã vai sair o vídeo da retrospectiva 2018, beleza? Fiquem atentos aí. Bom, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto me corre atrás e fui!